E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Toma, levante, pausa, amor Embora o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a casa Acordando no ar, o som do carro lutar E nessa vida agora somos dois, três Choram as rosas Porque não quero estar aqui Quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu duro Agora eu quero controlar a emoção Mexer teu coração Cadê você? E nunca mais apareceu aqui Lendo a carta, sentindo o perfume Qual é o nome daquela mulher? A flor da noite da boate Saiba que eu sei que há E ainda pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Seu amor Deixa comigo que pra isso Seu amor 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 Seu amor